Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui falaremos a Respeito do cartão de crédito sem anuidade IT pessoal é o seguinte esse cartão de crédito ele Também vem seguindo a tendência de mercado que não é exclusivo do IT outros cartões você pode Acompanhar aqui nos canais ou até mesmo nas redes sociais você pode acompanhar que muitos cartões Tem reduzido o limite dos cartões de seus clientes o IT também tem feito isso mas nesse vídeo aqui Vamos abordar um outro assunto que no caso é redução por falta de uso tem algumas pessoas que param de Utilizar o cartão por alguns motivos e o primeiro deles é parar de usar o cartão pensando que não Usando a instituição vai dizer assim ah vamos dar um aumento aqui para o José porque ele parou de usar O cartão e não é bem assim meu amigo o banco ele quando libera um cartão para você entenda ele espera Que você dê lucro para ele como é que você vai dar lucro para o banco com um cartão de crédito usando Ele a partir do momento que você não usa ele e você decide parar de utilizar só tem dois caminhos que O banco pode seguir nesse caminho aí sabe qual é ou reduzir o seu limite ou simplesmente alegar um Desinteresse comercial e querer cancelar o seu cartão isso pode ter certeza que pode acontecer recentemente a Que a gente viu aqui no canal o próprio n26 mesmo fazendo algo do tipo falando que por falta de uso no Cartão de crédito ele estaria reduzindo e poderia vir até mesmo cancelar o cartão desses clientes então Pessoal tem umas outras pessoas que diz assim Ah eu vou guardar aqui esse cartão porque ele tem um limite bom E eu vou fazer aqui uma reserva de emergência gente não se faz reserva de emergência em lugar algum do Planeta com cartão de crédito o limite que tem o cartão de crédito não é seu nunca foi seu é um limite Que o banco aprova para você mas o dinheiro não é seu é praticamente que um empréstimo é um valor que o Banco o banco concede para você para você comprar a prazo parcelado somente isso não existe essa de Fazer reserva financeira ou guardar tal cartão para uma emergência para não existe isso sabe porque Não existe porque o banco ele conta que você vai utilizar aquele cartão para dar lucro para ele a partir do momento que você não faz isso o que é que o banco pensa esse cliente aqui não tá utilizando Vou cancelar vou reduzir vou pegar parte ou esse limite todinho aqui e vou dar para outro cliente é Simples assim reserva financeira minha gente se faz com investimento você quer ter uma reserva financeira Pop dinheiro faça investimento adote outras práticas invista em tesouro direto em CDB de liquidez diária em renda fixa em renda variável aí sim você vai estar fazendo uma reserva financeira mas reserva financeira com cartão de crédito isso não existe pois é um dinheiro que não é seu não está no seu controle e como o próprio banco está mostrando ele pode tirar de você a qualquer momento então pessoal entenda esse esse tipo de coisa aqui além de não ser exclusivo do cartão de crédito isso aqui também está presente em todos os cartões de crédito e não tem nada que o cliente possa fazer porque é uma prática é algo que está presente no cartão de crédito no contrato do cartão de crédito que você aceita a partir do momento que você se tornou cliente quando você se torna cliente do cartão de crédito você tá dando ok para ele para o contrato dele onde lá está escrito que o cartão de crédito o banco se reserva no direito de cancelar de reduzir de aumentar a qualquer momento desde que ele te notifique antes dessa medida que ele está tomando e é justamente isso aí ou seja ele te notificou ou seja são coisas que se você ficar de aumentar ah eu não vou usar porque eu quero o aumento se você não usar porque que é aumento vai ter banco que vai fazer isso vai te dar um aumento porque você parou de usar pode até ser mas a maioria dos bancos pelo que eu tenho visto não está adotando essa prática o cliente parou de usar vamos dar um aumento o que eu tenho visto é o cliente parou de usar vamos cancelar vamos reduzir e assim quem segue o baio então eu acredito assim que se você quer manter o cartão faz aí o mínimo de uma compra compra um pão dentro do mês aí nesse cartão faz um abastecimento numa moto ou num carro vai para o shopping compra um sorvete ou vá um cinema faz uma compra mínima só para deixar o cartão ativo e assim você não vinha a perder ele porque inatividade por um período longo no cartão acontece coisas desse tipo é é redução é cancelamento é desinteresse comercial é qualquer coisa dessas aí que o banco queira alegar que está lá previsto no contrato dele que ele pode fazer e quem perde é você se você tinha um limite bom nesse cartão vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui no nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam que o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.